Boa noite, minhas amadas, minhas lindas e meus lindos! Beijo! Vamos para mais um pontinho hoje e eu quero ensinar agora para vocês esse ponto caseado para bordado em roupa de criança. Porque esse pontinho, ele é muito fácil, bonitinho e dá para vocês bordar na frente dos vestidinhos das crianças de vocês. Mostra aqui o cachinho, tá vendo? Vou terminar, tem algumas coisinhas aqui, esses pontinhos. Onde tem esses pontinhos aqui é onde é uma rosinha dessa. Para terminar com vocês. Isso fica lindo, na frente do vestidinho, de uma batinha, até de adulto mesmo. Tem gente que gosta de coisinha miudinha assim, delicada. Vamos, minha linda! Precisamos de linhas variadas, cores, cada uma um pedacinho pequenininho. Você só vai colocar na agulha um pedacinho assim, ó, vê? Dá para fazer duas rosinhas. Essa marca de linha é a Círculo. É aquela de crochê sem círculo, 125. Dá para fazer até crochê com ela. Não é... Eu nunca fiz crochê com ela, não, mas dá para fazer. Se eu for fazer com a linha, a agulha fina, eu faço crochê com ela. Uma tesoura. Bastidor pequeno. Pedaço de pano, porque isso aqui é o mostruário. Tá entendendo? É o mostruário. A frente de um vestidinho de uma criança. E muito amor no coração para bordar para vocês. Vamos meter o sarrafo. Dei nosso pontinho caseado. Colocou a agulha dentro do buraquinho, ó. Dentro desse pontinho que eu fiz, você pega bem pouquinha linha. Porque se você pegar muita linha, aí o ponto vai sair grande. Esse ponto grande aqui eu já dei. Mas ele pequenininho eu nunca dei, não. Ele para criança assim, para bordar de vestido de criança, eu nunca dei. E se eu me zangar, eu ainda vou bordar uma blusa para mim, com esse pontinho. Porque eu achei ele muito delicado, muito lindo para fazer... Para botar assim na frente de uma blusa, de um camisão branco. Fica lindo. É só arrudeando, tá vendo aí? No mesmo buraquinho. Tá vendo aí? Isso aqui agora a gente tem que rodar o bastidor, porque senão não presta. Tá vendo aí? No mesmo buraquinho. Vamos botar a linha aqui, ó. Aí puxa para trás. Tá vendo? Puxando. Puxando. Tá vendo? Tudo no mesmo buraquinho. Agora eu vou trocar a linha, para a gente já passar para outra cor. Isso aqui é o avesso. Tá vendo? O avesso dele. Aqui o arremato, você pode fazer só uma vez assim. Porque é negócio de criança, ninguém vai estar fazendo coisa dura. E depois a gente arremata melhor. Para engomar, a gente arremata melhor depois. Viu? Tá vendo? Tá vendo? Isso aqui. Peraí. Escafuchou aqui. Às vezes, salta um pouquinho assim. De linha. Pronto. Aí, botar agora a vermelha. Um pedacinho pequenininho. Vê o tamanho. Não dá para gastar essas linhas todas, não. Você faz um bordado lindo. Enfeita aí o vestidinho da sua netinha. Dá uma coisa muito linda. E, no instante, você borda. Ou, numa tarde, dá para você bordar o vestidinho. Tá vendo? Não precisa riscar a rosinha. Apenas bota só um pontinho de lápis tinta, de caneta. Aí, aqui, ó. No mesmo buraquinho. Tá vendo? No mesmo buraquinho aqui. Tá vendo? Agora, bota tudo de um tamanhinho só. Se começar de um tamanho, tem que ir todinho de um tamanho só. Tá vendo aí? No mesmo, no mesmo. Não pode sair de jeito nenhum. Do mesmo buraco. Porque se sair, não fica ponto caseado. Esse é o ponto caseado sem risco. Quem tem o ponto caseado com risco, ele tem o sem risco. Esse aqui é sem risco. Eu duvido ninguém fazer certo esse ponto aqui. Se inventar de risco, ele não sai certo. Porque ele não é de risco. Ele simplesmente é assim, né? Ele sai arrodeando. Arrodeando. Ok. O mesmo buraquinho. O mesmo buraquinho. Agora, eu vou encerrar esse aqui pra fazer um bem grande pra vocês. Aqui mesmo, nesse mostruário. Pra vocês verem como fica ele grande. Porque aí, quem tiver algum problema na visão, aí já vai abrir a visão mais e ver. Fazer um pontinho com a caneta. E aqui eu vou fazer um grande. Pra vocês verem. Porque essas pequenininhas são miniatura. São que vocês vão trabalhar no vestido. Essa aqui é só o mostruário. Veja bem. No buraco só. Aqui. Aí, aqui. No mesmo buraquinho e junto. No mesmo buraquinho e junto. Tá vendo? No mesmo e junto. Aqui não tem esse negócio de diminuir e nem de aumentar. Porque não vai fazer folha. Aqui é só rodinhas. De forma de rosas. Tá vendo? Aqui. No mesmo buraco. E arrodeando. Tá vendo? No mesmo buraco. No mesmo buraquinho. Aqui eu vou rodando. E ela vai crescendo. O ponto é esse aqui. Vocês vão ver. Estão vendo. Que não tem nada de mais. Botou a linha ao redor da agulha. Pronto. Já tá certo o ponto. Agora só não pode sair do buraco que começou. Começou nele e termina nele. Todinho. Termina nele. Ele forma um buraquinho no meio. É a coisa mais linda. Aí, se a pessoa quiser, pode botar miçangrinha. Pérola de zero. No meinho dela. Porque aqui já é maior. Quem for bordar, fazendo um ponto caseado maior. Para a roupa de adulto. Aí já bota uma coisinha mais. Mas eu digo a você que para bordar coisa de criança. Essa daqui é mais bonita. Essa pequenininha é mais bonita para a roupa de criança. Não tem comparação, não. Aqui é o final. Como ele fica. Esse é ele maior. Esse aqui é ele miniatura. Beijo para todos vocês. Meninas e meninos. Para minhas vovozinhas lindas. E espero que vocês gostem. E se inscreva lá, meninas. Para a gente aumentar esse canal, balança o sininho e beijos. Para se inscrever no meu canal, menina, é muito fácil. Basta você clicar em nome e inscrever-se. Ao lado, toca no sininho, no lado direito. E aí você vai receber em casa todas as notificações lindas. Ok, lindas? Que lindo.